Olá, eu já estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quintana. Começamos aqui pela sala, no fundo da esquerda a porta de entrada. O apartamento está muito bem conservado, decorado papel de parede. A varanda a gente vê que bate bastante sol, até a vista livre. Aqui é o final do corredor, entramos no quarto da suíte. O banheiro da suíte. Segundo quarto. Este é o terceiro quarto. Aqui é diferente do banheiro. O banco de vidro, chuveiro de aquecimento a gás. E voltando para a sala, nós temos acesso à cozinha e à área de serviço. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada. 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 Obrigada.